Música Nesta semana o Saber Direito aula é com o professor e defensor público do estado de Minas Gerais Esligue Abreu Veloso. Ele fala sobre ação penal, suas condições e classificação. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo. Mande um e-mail para saberdireitotudojunto.com.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá amigos da TV Justiça, programa Saber Direito. Essa é a nossa quinta aula do tema ação penal. Nos quatro encontros anteriores foi possível discutir as condições da ação penal. Na primeira aula, no primeiro encontro, as condições gerais, as condições específicas da ação penal foram abordadas, foram apresentadas. Na segunda aula, momento em que a discussão girou em torno da classificação da ação penal, levando em conta o critério da titularidade daquele sujeito que exercerá o direito de ação. Nesse sentido, a ação penal se divide em dois grandes grupos, a ação penal pública e a ação penal privada. No terceiro encontro, foi possível discutir os princípios informadores, os princípios orientadores da ação penal pública incondicionada. No quarto encontro, momento em que os princípios informadores da ação penal privada ou da ação penal de iniciativa privada foram também apresentados. E no finalzinho da aula, no finalzinho do nosso quarto encontro, uma comparação entre os princípios da ação penal pública incondicionada com os princípios da ação penal de iniciativa privada, da ação penal privada, também foi realizada, porque naquela oportunidade já ressaltava que, assim como é importante entender esses princípios isoladamente, também é de grande relevância a compreensão desses princípios no contexto da ação penal. E a compreensão desses princípios no contexto da ação penal leva, inegavelmente, a essa comparação entre os princípios da ação penal pública incondicionada e os princípios da ação penal de iniciativa privada. Nesse nosso quinto encontro, o tema selecionado foi os requisitos formais da inicial acusatória. E por que a escolha deste tema, por que a escolha deste assunto? Porque, sem dúvida alguma, a inicial acusatória, a peça acusatória, é a peça que inicia concretamente a persecução penal, que inicia concretamente o exercício do direito de ação, que materializa o exercício do direito de ação. E quando se fala em inicial acusatória, peça acusatória, as principais peças acusatórias no processo penal são a denúncia e a queixa-crime. A denúncia é a peça acusatória característica da ação penal de iniciativa privada. Visto isso, importante ressaltar o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. No artigo 41 do CPP, alguns requisitos formais são apresentados para que a peça acusatória, a denúncia ou a queixa-crime, estejam de acordo com o ordenamento jurídico positivado. Esses requisitos formais são de importante observação por várias razões. Uma das razões que merece destaque é justamente evitar que a denúncia ou a queixa-crime sejam rejeitadas por inépcia. Uma das causas de rejeição da denúncia, uma das causas de rejeição da queixa-crime é justamente a inépcia da inicial acusatória. Por isso, na prática, o Ministério Público, o ofendido, a vítima, acompanhada devidamente de um profissional regularmente habilitado, devem se atentar para o preenchimento desses requisitos formais para evitar a inépcia da peça de acusação e, consequentemente, para evitar que a denúncia ou a queixa-crime sejam rejeitadas com fundamento no artigo 395, inciso 1, do Código de Processo Penal. Isso quer dizer que, no artigo 41, alguns requisitos são apresentados e esses requisitos merecem de uma explicação mais detalhada. Esses requisitos reclamam uma explicação mais detalhada até para se observar princípios constitucionais de suma importância, de suma relevância. Notadamente, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Os princípios do contraditório, os princípios da ampla defesa e do devido processo legal precisam ser respeitados para que o ordenamento jurídico constitucional cumpra com os seus objetivos, cumpra com as suas finalidades. Então, percebam que, assim como se faz importante a análise das condições da ação, também é relevante que a peça acusatória reúna formalmente determinados requisitos para que o contraditório seja exercido, para que a ampla defesa seja observada e para que o devido processo legal também seja na sua plenitude respeitado. Não esqueçam que o devido processo legal e o contraditório precisam ser observados nos seus dois aspectos. O devido processo legal precisa ser entendido no seu aspecto formal e no seu aspecto substancial. O contraditório, idem, precisa ser compreendido no seu aspecto formal e no seu aspecto material. Assim como a ampla defesa com as suas divisões em autodefesa e defesa técnica. para ser exercida na sua plenitude necessita da observância dos requisitos formais aplicáveis à inicial acusatória. Nesses requisitos formais previstos do artigo 41, o primeiro requisito que merece atenção, que merece registro, que merece destaque e, na minha opinião, se não o mais importante deles, mas, sem dúvida alguma, um dos mais importantes, é a narração, a narrativa do fato criminoso. A descrição do fato criminoso. A exposição do fato criminoso. O fato criminoso deve ser exposto e deve ser exposto com todas as suas circunstâncias. Essa exposição não precisa ser prolixa. Essa exposição não precisa ser repetitiva, mas, sem dúvida alguma, precisa ser objetiva, reunindo as circunstâncias mais significativas para que o réu possa exercer a ampla defesa, para que o réu possa se defender. A narrativa dos fatos, a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, demonstra a preocupação do legislador com a ideia de que, no processo penal, o réu não se defende do delito captulado, não se defende da tipificação legal apresentada, não se defende do artigo de lei apresentado na inicial acusatória. No processo penal, o réu se defende dos fatos narrados. E é por isso que esses fatos devem ser narrados com coerência, e é por isso que esses fatos devem ser descritos nas suas circunstâncias. A exposição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias é importantíssima para que o réu elabore a sua defesa. E aí, atenção, por quê? Porque, conforme já avisava, no processo penal, o réu se defende dos fatos. E esses fatos precisam ser narrados com coerência e com objetividade. Portanto, em termos práticos, a denúncia ou a queixa crime não devem apresentar a citação de vários dispositivos legais ou a citação de várias passagens doutrinárias ou jurisprudenciais, porque não é essa a preocupação do legislador em relação à defesa do réu, à defesa daquele que está no polo passivo desta ação. Lembro também que, no processo penal, no artigo 383 do CPP, existe um instituto chamado de emendácio libele. E o que é a emendácio libele? O juiz, sem alterar a descrição do fato, pode, na sentença, oferecer capitulação diversa. Vou te dar um exemplo. O réu foi denunciado pela prática de furto. Os fatos foram narrados e, quando da sentença, chegou-se à conclusão de que uma qualificadora estaria presente. Qualificadora que não foi inserida na denúncia. O juiz, sem alterar a descrição dos fatos, pode reconhecer essa qualificadora através do instituto da emendácio libele. Então, percebam a importância dessa narrativa do fato criminoso, a importância dessa exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias nos requisitos formais da peça acusatória, da inicial acusatória. E, ainda sobre esse tema, se o crime é praticado na modalidade culposa, exige-se que a respectiva modalidade da culpa seja também apresentada. Isso quer dizer que, se foi negligência, descrever essa negligência. Se foi imperícia, descrever essa imperícia. Se for imprudência, descrever essa imprudência. Isso demonstra uma observância à formalidade legal da exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias. E aí, um questionamento que, às vezes, aparece. Na denúncia, na queixa-crime, na inicial acusatória, tem que se descrever as circunstâncias atenuantes e agravantes? A jurisprudência e os doutrinadores entendem que isso não é necessário. Não é necessário, na inicial acusatória, a exposição das agravantes e das atenuantes, em que pese alguns autores criticarem esse raciocínio, argumentando que as circunstâncias agravantes, especialmente as circunstâncias agravantes, precisam ser registradas, precisam ser expostas para o pleno exercício do direito de ampla defesa. Agora, a primeira questão da aula de hoje. Bom, a inicial acusatória pode ser considerada inepta se não preencher os requisitos formais apresentados no artigo 41 do Código de Processo Penal. E a doutrina costuma identificar duas modalidades, a chamada inépcia formal e a inépcia material. Portanto, não apenas a observância dessas formalidades previstas no artigo 41, mas também é possível que a peça acusatória seja considerada inepta diante de uma inépcia material ou substancial. Daí a importância de entender com exatidão o tema, a importância de entender em termos gerais o tema, para que a peça acusatória seja elaborada, seja redigida, da maneira mais correta possível. Bom, então vimos que a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias representa o primeiro requisito formal para a peça acusatória, para a inicial acusatória. E, nesse aspecto, uma questão também muito interessante é saber se uma denúncia genérica poderia ser permitida na inicial acusatória. Se é possível, se é permitido elaborar uma denúncia genérica na denúncia da ação penal pública ou se essa questão violaria o direito da ampla defesa ou próprio contraditório. E, quando se fala em denúncia genérica, essa denúncia genérica é contextualizada nos chamados crimes societários, nos crimes onde várias pessoas acabam se envolvendo, acabam participando da prática do fato delituoso e, diante da complexidade subjetiva da participação, do envolvimento dessas pessoas na prática delituosa, na prática do crime, não é possível para o Ministério Público, ou não foi possível para o Ministério Público, identificar a participação de cada um dos acusados, de cada um dos réus. E aí, para evitar que essa questão fosse detalhada e o detalhamento não seria possível porque falta ao Ministério Público a informação necessária, o Ministério Público denunciaria genericamente. Alguns autores sustentam a possibilidade dessa denúncia genérica. Se não é possível identificar a participação pormenorizada de cada um dos envolvidos, de cada um dos autores, coautores ou partícipes, A denúncia tem, na sua redação, a exposição do fato de maneira genérica, não precisando a participação dos envolvidos na prática do fato criminoso. Por outro lado, autores sustentam que a denúncia genérica não seria possível, não seria cabível, justamente porque, no mínimo, reduziria o exercício da ampla defesa. No mínimo, comprometeria o princípio do contraditório. Ora, caberia à acusação, através de investigações, através do levantamento das provas necessárias, de escrever, na peça acusatória, de escrever, na inicial acusatória, a participação, ainda que de maneira objetiva, de cada um dos envolvidos. Porque, aí sim, como no processo penal, os acusados se defendem dos fatos, Esses fatos seriam narrados e a defesa seria mais elaborada, a defesa contemplaria o que a Constituição determina no princípio constitucional da ampla defesa e do próprio contraditório. Então, percebam que, na doutrina, existe uma divergência na possibilidade de aceitar a denúncia genérica ou recusá-la em nome da proteção do contraditório da ampla defesa. Acredito que a corrente que defende a impossibilidade de uma denúncia genérica tem maior razão em obediência ao processo penal constitucional. Obedecendo ao processo penal constitucional, essa denúncia deveria conter a exposição dos fatos, de todas as suas circunstâncias, descrevendo, mesmo que de maneira mais objetiva, a participação ou envolvimento dos acusados no fato criminoso para que os acusados pudessem se defender da maneira mais completa possível. Outra questão interessante é o que autores chamam de criptoimputação. O que é a criptoimputação? Se a imputação é imputar alguém à prática de um fato típico, ilícito, e culpável, a criptoimputação significaria uma denúncia marcada por várias irregularidades, uma denúncia marcada por uma narrativa truculenta, confusa, contraditória, uma denúncia contaminada na sua narrativa, prejudicada na sua narrativa, impossibilitando não só a melhor imputação, mas, sobretudo, o exercício da ampla defesa e do contraditório. Reforço a preocupação, nesse nosso encontro, na narrativa dos fatos. Considero esse primeiro requisito um dos requisitos mais importantes da inicial acusatória e que, muitas vezes, é deixado de lado, seja na denúncia, seja na queixa-crime. Infelizmente, alguns modelos são utilizados como padrão e esses modelos que são utilizados como padrão não observam, não respeitam o que o processo penal constitucional deseja, o que o processo penal constitucional reivindica. Então, cuidado na elaboração, cuidado na análise dessa peça inicial acusatória, especialmente nesse primeiro requisito, na exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, para que essa petição, desculpa, para que essa inicial acusatória seja apta, seja recebida e, consequentemente, para que a ação penal possa ser iniciada se desenvolvendo regularmente. Outro requisito formal, também observado no artigo 41, é a qualificação do acusado. Qualificar o acusado, qualificar o polo passivo desta ação, qualificar o acusado para que esse acusado seja regularmente processado, para que esse acusado réu possa exercer o contraditório, exercer a ampla defesa de maneira regular, obedecendo os ditames constitucionais. A qualificação do acusado é importante até para respeitar aquele princípio que vimos anteriormente e que se aplica tanto à ação penal pública quanto à ação penal de iniciativa privada, que é o princípio da intranscendência ou da pessoalidade. Não esqueçam, tanto na ação penal pública incondicionada quanto à ação penal de iniciativa privada, quem deve figurar no polo passivo da ação é o sujeito que, supostamente, praticou o fato criminoso, que, supostamente, praticou o delito. E, por esse motivo, a sua qualificação é necessária. Ah, mas, professor, e se no caso concreto não existir condições para a qualificação desse acusado? O Ministério Público ou a vítima não apresentam, não reúnem as condições necessárias para que essa qualificação seja realizada da maneira mais correta possível. Nesse caso, o próprio artigo 41 estabelece a possibilidade de esclarecimentos pelos quais seja possível essa identificação. Também, também, não se pode perder de vista que essas situações podem acontecer. Ah, eu não tenho como qualificar o acusado. Como eu não tenho como qualificar o acusado, a ação penal não será proposta? Não será elaborada a inicial acusatória? Não, é essa a intenção do legislador. Por isso, ele permite esclarecimentos que possam auxiliar, que possam contribuir para a identificação do acusado. Agora, tomar cuidado que esses esclarecimentos não podem ser tão amplos assim, não podem ser genéricos a ponto de não identificar. São esclarecimentos para contribuir à identificação do acusado. Então, qualifica, não conseguindo a qualificação necessária, pode-se usar de esclarecimentos que auxiliam esta identificação. Então, percebemos que esses dois requisitos formais são importantes para que o processo penal constitucional seja observado. Outro requisito formal, também, é a classificação do crime. E aí, senhores, mais uma vez, eu insisto, classificação do crime. O crime, objeto daquela ação penal, precisa ser classificado na inicial acusatória. E se essa classificação for incorreta? E se essa classificação for indevida? Se a classificação do crime for incorreta, se a classificação do crime for indevida, existem institutos processuais penais voltados à correção dessa irregularidade, à correção dessas imperfeições. Citei anteriormente o Instituto da Emendácio Libele, artigo 383 do Código de Processo Penal. Existe o Instituto da Mutácio Libele, artigo 384 do Código Penal. São alguns exemplos de alguns institutos que existem justamente para demonstrar que a classificação do crime é importante. A classificação do crime é necessária na inicial acusatória. É um dos requisitos formais da inicial acusatória. Mas que o réu não se defende da classificação do crime. O réu se defende dos fatos narrados nesta inicial. A segunda pergunta da aula de hoje. Vamos a ela. Queria saber se a denúncia genérica afronta o princípio constitucional da ampla defesa. Pergunta que apareceu em alguns concursos, e nesse aspecto, a doutrina apresenta algumas divergências. A denúncia genérica, comentava anteriormente, genericamente, em relação aos coautores, em relação aos partícipes do fato criminoso, a denúncia não individualiza, não pormenoriza o envolvimento, a participação, a colaboração, a contribuição desses coautores, destes partícipes, na prática do fato criminoso. Para alguns doutrinadores, para alguns autores, essa denúncia genérica deve ser aceita pela dificuldade do órgão acusador, em muitos casos, pormenorizar essas participações, pormenorizar esses envolvimentos. Por isso, para que não se transmita a ideia de impunidade, a ideia de insegurança, não houve denúncia porque não foi possível pormenorizar, não houve denúncia porque não foi possível identificar, ou a denúncia é inepta porque não foi possível identificar, não foi possível pormenorizar, doutrinadores sustentam a possibilidade de uma denúncia genérica em determinados crimes, em determinadas situações. Por outro lado, aqueles relacionados às teses defensivas sustentam que não. A denúncia genérica tem que ser evitada, a denúncia genérica não pode ser aceita, não pode ser reconhecida, a denúncia genérica tem que ser rejeitada, deve ser rejeitada pela sua inépcia, justamente por quê? Denunciar genericamente os coautores, denunciar genericamente os partícipes não obedece ao princípio da pessoalidade, não obedece ao princípio da individualização, não obedece aos princípios do devido processo legal, seja no seu aspecto formal ou no seu aspecto substancial, do contraditório, também no seu aspecto formal ou no seu aspecto material e principalmente da ampla defesa. O acusado, o réu, para se defender, precisa conhecer as acusações que foram feitas, precisa conhecer a descrição fática que foi apresentada na inicial acusatória. Por isso, esse embate doutrinário entre aqueles que admitem a denúncia genérica em casos excepcionais e aqueles que não admitem a denúncia genérica preocupados com todos esses princípios constitucionais, preocupados com o respeito ao chamado processo penal constitucional. Então, vimos, primeiro requisito formal, a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Segundo requisito formal, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais seja possível qualificar esse acusado. Vimos, a classificação do crime e, um quarto requisito formal, o rol de testemunhas quando for necessário. Falo, rol de testemunhas quando for necessário porque existem determinados crimes em que essas testemunhas são desnecessárias. Crimes contra a ordem tributária, por exemplo, não faz sentido um rol de testemunhas para um crime contra a ordem tributária. Então, por isso que o próprio artigo 41 na sua redação estabelece o rol de testemunhas quando necessário. Esse rol de testemunha vai aparecer no final da peça acusatória. No final da inicial acusatória, o rol de testemunhas é apresentado justamente para evitar a chamada preclusão. O momento de apresentar essas testemunhas é a inicial acusatória para se evitar a preclusão. Essas testemunhas apresentadas serão em que número? Qual o número de testemunhas que poderão aparecer nesse rol de testemunhas da inicial acusatória? E aí vamos lembrar, no processo, no procedimento comum, ordinário, o número é de oito testemunhas. No procedimento comum, sumário, o número é de cinco testemunhas. No procedimento sumaríssimo, o número de três testemunhas. Na primeira fase do processo relacionado ao tribunal do júri, o número de testemunhas é de oito testemunhas. Na segunda fase do processo relacionado ao tribunal do júri, o número de testemunhas é de cinco. E na lei de drogas, também, cinco testemunhas poderão ser apresentadas pela acusação para a identificação na peça acusatória, na inicial acusatória. Então, não esqueçam, esse rol de testemunhas é requisito formal da inicial acusatória. A acusação, seja na queixa crime, na denúncia, apresenta na própria peça acusatória as testemunhas que entenda importante para evitar a preclusão. Mas, professor, uma testemunha, não foi arrolada nesse rol de testemunhas na peça acusatória, na inicial acusatória. Na denúncia, uma testemunha não apareceu. Na queixa crime, uma testemunha não foi arrolada. O juiz pode ouvir, a lei autoriza o juiz a ouvir essa personagem, essa testemunha que não foi arrolada como testemunha do juízo. Não esqueçam que o tema aqui é inicial acusatória. A acusação vai apresentar o seu rol de testemunha na inicial acusatória, na denúncia ou na queixa crime sobre pena de preclusão. Agora, se ao longo do processo uma testemunha importante, uma testemunha necessária, não tiver sido arrolada corretamente, nada impede que o juiz ouça essa testemunha como testemunha do juízo para que o juiz possa chegar à sua decisão para que o juiz possa proferir a sua sentença mais próxima da realidade contida na relação processual. Então, o juiz tem esta possibilidade de ouvir uma testemunha que não foi arrolada anteriormente pela acusação na inicial acusatória. é uma participação mais ativa do Estado juiz no processo penal. Participação essa que também tem que ser vista com ressalvas, com cuidado, por quê? Porque o juiz precisa, no processo penal, manter a sua imparcialidade para que a sentença seja proferida, para que a decisão seja tomada dentro das noções de justiça, dentro do que a sociedade espera, dentro do que as partes esperam, dentro do que o processo constitucional penal assim deseja. Além disso, outros requisitos que aparecem também são o endereçamento da peça acusatória, eu preciso endereçar essa peça acusatória para o Estado juiz, eu preciso endereçar essa peça acusatória para que o órgão julgador possa processar, possa julgar aquela acusação da maneira mais justa, mais correta possível, e esse endereçamento da peça acusatória guarda uma relação muito próxima com outro tema de processo penal, que com certeza será objeto de posteriores aulas no curso de processo penal, que é o tema competência. Apenas adiantando, lembrar que a função jurisdicional, função primordial do poder judiciário, é exercida dentro de determinadas regras dentro de determinados limites. Essas regras que limitam o exercício da função jurisdicional, essas regras que regulamentam, que disciplinam o exercício da função jurisdicional, são as regras de competência, tema relevante, tema importante e tema complexo dentro do processo penal. Além do endereçamento da peça acusatória, também a redação em vernáculo é outro requisito formal para a inicial acusatória. E no caso específico da queixa crime, e aí a lembrança é uma lembrança específica para a queixa crime, que é a peça acusatória do processo relativo à ação penal de iniciativa privada, a lei exige a procuração com poderes especiais. Se o ofendido, se a vítima não reunir condições técnicas, exemplo, não é um advogado, não tem condições técnicas, não tem a regular habilitação, a vítima vai procurar o advogado, vai procurar a própria defensoria pública, procura um defensor público, para que esse defensor público, para que o advogado, com poderes especiais registrados na procuração, no caso do advogado, no caso do advogado, poderes especiais na procuração, possa apresentar a queixa crime. Então, não esqueçam que esses poderes especiais que precisam aparecer, ou esse poder especial que precisa aparecer na procuração da queixa crime, está associado ao advogado do querelante, ao advogado da vítima. E a atuação do defensor público, ela não se confunde com a atuação do advogado, apesar da importância tanto do defensor público, quanto do advogado, no exercício da função jurisdicional. penal. Mas, é relevante frisar isso, essa procuração com poderes especiais, com poder especial, vai ser exigida no caso do advogado da vítima na queixa crime, na ação penal de iniciativa privada. Esses são, de maneira geral, os requisitos formais que aparecem no artigo 41 e seguintes do Código de Processo Penal. Agora, também é importante, também merece destaque, a discussão a respeito de requisitos essenciais e requisitos acidentais. Existem determinados requisitos que são essenciais e existem outros requisitos que são acidentais. mas antes de analisar esses requisitos, mais uma pergunta a respeito do tema abordado. Eu gostaria de saber se o esquecimento da classificação do crime na inicial acusatória é causa de sua rejeição. Bom, a pergunta acaba tendo uma relação direta com esse tema abordado nessa aula. Por quê? A classificação do crime, a ausência da classificação do crime vai gerar a inépcia da peça acusatória e, portanto, diante dessa inépcia, a peça acusatória deverá ser rejeitada? Aqueles que sustentam o excessivo formalismo do processo, especialmente do processo penal, caminham no sentido de responderem de maneira afirmativa a essa questão. Os tradicionalistas, formalistas do processo penal, esse rigor formal, essa preocupação rigorosa, excessiva com as formalidades, leva a essa conclusão. Ora, se na inicial acusatória não existe a classificação do crime e se a classificação do crime é um requisito formal previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal, a sua ausência é caso de rejeição da peça acusatória, de rejeição da inicial acusatória por inépcia. Não me parece o melhor raciocínio. E sigo, nesse sentido, grande parte da doutrina processualista penal e as jurisprudências mais atuais aplicadas ao caso. Por que isso? Ora, se em várias oportunidades comentei com vocês que o acusado não se defende do crime classificado, mas sim dos fatos narrados, essa ausência de classificação não provocaria um impacto, pelo menos imediato, de tornar a inicial acusatória inepta, de tornar a inicial acusatória passível de ser rejeitada. Nesse caso, acredito que o mais adequado seria intimar as partes envolvidas, intimar o Ministério Público na Ação Penal Pública ou intimar o querelante na Ação Penal Privada para que a classificação do crime possa ser apresentada. Então, a ideia de rejeitar a peça acusatória por ausência de classificação me parece um formalismo rigoroso, exagerado, que não guarda relação com a visão mais atual, a visão mais moderna do processo penal. Portanto, entendo que a ausência desta classificação, pelo menos em um primeiro momento, não poderia ser encarada, não deve ser encarada como causa para a inépcia da inicial acusatória. Informava anteriormente a respeito desses elementos, chamados elementos essenciais e elementos acidentais. E é nesse sentido que retomo o comentário, que retomo essa explicação. existem determinados elementos que são essenciais para a peça acusatória. E que se esses elementos não estiverem presentes, a rejeição da queixa, crime ou da denúncia é medida que se impõe. Por isso, elementos essenciais. São elementos essenciais para que a inicial acusatória seja apta para que a inicial acusatória seja devidamente recebida e o processo penal seja regularmente desenvolvido. Por outro lado, existem requisitos que são requisitos acidentais. E esses requisitos acidentais representam meras irregularidades. E, representando mera irregularidade, precisa ser tratado como tal. Se o requisito é acidental, se ele não é essencial, a sua ausência não tem o condão de acarretar a inépcia da inicial acusatória com a sua consequente rejeição. Então, exemplo, o Ministério Público na denúncia não registrou se o crime foi cometido com a participação de outro agente. ora, se na peça acusatória do Ministério Público na denúncia não descreveu essa participação, não descreveu essa atuação, é um elemento essencial, é um elemento que não pode ser desprezado, que não pode ser esquecido. É um elemento importante que, pela sua importância, precisaria aparecer na inicial acusatória. Agora, por outro lado, o Ministério Público, quando classifica, quando qualifica o acusado, não faz referência ao seu apelido, não faz referência à sua idade, não faz referência expressa ao sexo. Isso representa algo meramente secundário, meramente acidental, e que não pode ser causa para a inépcia da inicial acusatória. Portanto, na aula de hoje, vimos os requisitos formais da inicial acusatória, da queixa crime e da denúncia. Requisitos contemplados pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. desses requisitos, vimos que a exposição dos fatos é algo imprescindível, assim como a qualificação do acusado. Vimos também que existem elementos que são essenciais e elementos que são acidentais. me despeço deixando a todos um forte abraço e me colocando à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Então não perca tempo. Mande um e-mail para saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjus.br